Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês puderam ver aí, hoje no vídeo nós vamos fazer essa lagartinha Ela é feita com papel toalha E agora eu vou passar para vocês o material É muito simples Nós vamos usar o papel toalha Ah, mas se eu não tiver papel toalha, eu não vou fazer? Vai sim, você tem guardanapo? Serve também Não tem guardanapo? O papel higiênico também serve No caso aqui nós vamos fazer com uma folhinha de EVA Eu fui lá e cortei uma folha no EVA Não tem o EVA? Faz na cartolina Tem que ser um papel assim, um pouco mais duro Para sustentar, tá vendo? A gente vai ter que sustentar a lagarta aqui em cima Um pedacinho de EVA na cor verde também Um palito de churrasco A tinta verde pode ser qualquer tinta Tinta guache, qualquer tinta para pintar o palito A tesoura sem ponta, porque as crianças também podem ajudar nessa hora Uma caneta preta Cola de isopor Aqui eu vou fazer para adiantar com a cola instantânea Se no caso as crianças forem fazer, não usem a cola instantânea Que é um pouco perigosa Aí pode usar só a cola de isopor Como eu vou usar o EVA, eu vou precisar da cola instantânea Mas no caso, se for fazer com criança, façam com cartolina E só vamos usar a cola de isopor No caso da cartolina E é isso O material todo é esse Vamos agora para o passo a passo Primeiro Com a folha de papel toalha Ou papel higiênico Ou guardanapo O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um rolinho Nós vamos enrolar Não precisa apertar não Vai fazer apertadinho que não vai dar certo Um pouquinho mais grosso Como se fosse um dedo Larguinho Vou enrolando Nesse período que as crianças estão em casa Pede elas para ajudarem Passo a cola de isopor aqui Ou a cola branca também Pode ser E colo Então Fechamos Ficou assim Você está vendo? Ficou duas aberturas Uma desse lado Outra desse O que eu vou fazer? Eu vou pegar agora O palito de churrasco Se a criança está fazendo Antes cortem Cortem esse pedaço aqui Que é perigoso Coloquei aqui O que eu vou fazer? Vou segurar aqui Esse palito Nesse momento Ele vai me auxiliar A franzir esse papel É o que vai dar o formato Da largatinha Está vendo? Eu vou franzir Eu venho Venho franzindo Aí segura Aqui Apertei Ele ficou franzido Eu venho E tiro daqui Está aí a lagartinha Ah, mas não parece uma lagarta Vai parecer Eu venho agora E colo esse pedacinho Lembra? Ele está aberto Eu venho Fecho essa pontinha Fecho a outra também Que está aberta Fechei as duas pontas Não vou pintar o meu palito Para que todos possam fazer Esse daqui Eu não pintei Deu certo também Pego uma das pontas Da lagarta E vou colar Aqui na ponta Do palito E seguro O que que agora Eu vou fazer Vou deixar ela Aqui nesse momento Eu deixo ela secando Eu só colei a pontinha Ela está solta Ela tem que ficar solta Para dar esse movimento Vou deixar ela parada Aqui até que cole E venho para a parte da folha Eu tenho a folha cortada E tenho um pedacinho Está vendo? De EVA Na cor verde Também Vou fazer um rolinho O meu aqui Está muito grande Não precisa Um rolo Que dê uma espessura De um dedo Isso E colo Nesse momento Eu vou usar A cola instantânea Porque eu estou trabalhando Com EVA Se eu estivesse fazendo Na cartolina Não necessitaria Da cola instantânea Faço um rolinho Faço um rolinho E vou colar aqui Porque o palito Vai passar aqui por dentro Colado Colado Esse palito Tem que passar aqui por dentro Porque essa parte da lagarta Vai ser colada aqui Vai ser colada aqui Mais ou menos no meio Desse rolinho Mas antes disso O que nós vamos fazer? Nós vamos enfeitar Porque se ficar só assim Que é o último passo É colar aqui Está estranha Parece uma lagarta? Até parece Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos decorar Nós vamos fazer Pintinhas nela Com qualquer coisa Pode ser canetinha Porque aqui é papel Eu tenho essa caneta preta Eu vou fazer Pintinhas Nessa etapa Pede a criança Para ajudar Elas vão adorar E é isso E é isso A nossa lagartinha Está pronta Está vendo? Foi rápido Simples E fácil Se você gostou Desse vídeo Curte Compartilha E não se esquece De se inscrever Está bom? Até o próximo vídeo Tchau